O André Lopes impecável, Alexandre Ferreira, entrou o bloco, agora não passou, é um raio de graça, contra-ataque para a Turquia, Batur de segunda linha, mas agora ela ficou na tela, não passou, também muito baixa a distribuição do que é. Eu quis acelerar tanto para que Ruka não chegasse ao bloco, que acabou por não permitir o ataque a Batur. 8-10 no marcador, vai recuperando a equipa portuguesa, já recuperou de uma pior desvantagem no quarto sete. E a Violas, Yussel, disputa de bola, não consegue pontuar, Rui Santos, vem de graça ainda assim a bola para o lado português, Valdir, a bater ali contra os braços de Yussel e a conseguir reduzir para a diferença mínima, a desvantagem portuguesa. É na dúvida, Yussel não sabia se a bola tinha tocado ou não no bloco, para a coroa defesa. 9-10 Excelente a recuperação da equipa portuguesa. Subassi, grande distribuição de Kiak, depois daquela simulação, a bola segurou para o bordo superior da rede, já vimos que quando tem bola para ataque ao segundo tempo, privilegia e o bloco ficou ali preso. Kiak, boa recepção do dia de Casas, Valdir, explosivo Valdir na entrada, grande passe de Kiak de Alba. Mais uma diagonal curta. Muito rápido, Valdir no chamada e depois ali, não dar hipótese ao bloco e à coisa abaixo da portuguesa. Alexandre Ferreira, já conseguiu um ase nesta negra. Agora a conseguir um bom serviço. Batur ainda vai bater. E de que maneira? Sai rápido. Ruca, foi boa opção não ficar no bloco. Mais uma bola para Batur. A Morte, Rui Santos com algum azar na queda. Ainda foi buscar aquela bola, mas já não conseguiu colocá-la no lado turco. Bem, num primeiro momento em que viu que o ataque poderia explorar as mãos para fazer o ponto de tira. Permite a defesa baixa de Ivo. Mas agora, inteligente, zona 4 da Turquia, a jogar com a descida de Ruca. Subácio, na rede. Vai ser um primeiro ponto para Portugal. Muito equilibrado, vai ser uma negra. Um trato de atacardia. Aí o público tenta ser o século jogador de Portugal. Ruca para servir. Bom bem, Subácio. E o céu não passa no bloco do Valdir e o João José. Muito bom serviço. É obrigar a Kiaka a distribuir ali da zona 2. Completamente fora da rede. Consegue a igualdade no marcador. E o céu assume a culpa. E a lábio a 12, na negra. Mais um serviço para o Ruca. Agora vai em Subácio. Mais uma bola para aí o céu. Olha lá. O bloco, mas Valdir firme. Ataca a bola no bloco. E Flávio Gullinelli pede o apoio do público de um lado e do outro. Porque vê aqui uma grande oportunidade para a equipa conseguir a sua segunda vitória. Cada paragem no jogo. O técnico da Turquia. É, mas muito bem Valdir nesta bola. A virar completamente para dentro e a empurrar. É importante manter a agressividade no serviço. Para segurar ali o bloco. Facilita muito a organização defensiva. E é exatamente isso que João José e Valdir falavam com Flávio Gullinelli. Terceiro serviço para o Ruca. Quem seriam os atacantes prioritários e que zona a defender. A bola ficou um pouco interior. Ajustou bem. O bloco também, mas não foi o suficiente. E era o que a equipa da Turquia combinando antes deste ataque. É que nos dois últimos ataques não tinham conseguido jogar para o Batur. E em situação de aperto não parece haver melhor solução do que jogar para ele na equipa da Turquia. É o abonho de família desta seleção. Lá está a entrada habitual. Que é seguido. Para o serviço. Treze igual. E o Casas. Valdir na saída. Não pontua. De um para um. Contra-ataque para os turcos. Com subácio de segunda linha. Valdir vai buscar. E o Casas na distribuição. Mais uma bola para Valdir. E consegue o ponto. Que há que não tenha reação. Ponto para Valdir. Bola de jogo para Portugal. E o Casas fica ali numa situação completamente virado para a saída da rede. Tinha André Lopes nas suas costas. Apostou em Valdir. Que foi mais firme nesta segunda tentativa. E o serviço de Valdir tem sido o melhor da seleção portuguesa no quarto e quinto sete. Vamos ver se se mantém. Bem recuado a linha de recepção turca. Bola avançada demasiado para a frente. Ainda corrige a tempo. Aquilites para Batur. Bloco de João José. E vitória da seleção portuguesa por 3-2. Grande festa. Segunda vitória para a equipa portuguesa. Os turcos ainda ficam ali a pedir um cartão amarelo. Pela forma como festejam os portugueses. Que vencem por 3-2 em Vila do Conde. E garantem assim o seu lugar. É isso. Garantem o segundo lugar. Neste primeiro torneio de qualificação para o Euro 2013. Bielorússia 9 pontos. Depois Portugal com 4. Grã-Bretanha 3. E a Turquia fica com 2 pontos na última posição. Para a semana estas seleções encontram-se em cara para a fase decisiva. A segunda fase deste torneio de qualificação. Já dissemos que o primeiro passa diretamente. O segundo cruzará com o segundo classificado da Pool F. Jogarão um play-off. Um jogo em casa. Um jogo fora. Uma vitória importante da equipa portuguesa. Ganharam 3-2 à Grã-Bretanha. Depois derrota por 3-0 com a Bielorússia. E nesta última partida uma vitória por 3-2 frente à equipa da Turquia. E nesta última partida uma vitória por 3-0 com a Bielorússia.